Let's fly together, song to see, women to see When I'm in your bed, I'll never appear I'll never see myself I won't be very long, I'll never see Sólo maunha apa Ku harus kagai mana kasih Sambai, apa-apa zat njun Cerita jendanku Beri harapan Seja o fim, eu não me deixei, não me deixei, não me deixei, não me deixei, não me deixei. Biar semává-sí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL